Música Olá, o Estação Cultura está começando E no programa de hoje vamos falar com o elenco da peça Como Agarrar o Marido Antes dos 40 Que está na programação do Porto Verão Alegre Tem uma reportagem sobre a exposição de Roberta Tassinari Na usina do gasômetro E ainda o diretor Alexandre Vargas Fala sobre o projeto Ópera Punch E começamos esta quarta-feira Com o comentário do jornalista Paulo Moreira Da Rádio FM Cultura Tudo bem, Paulo? Hoje vamos falar sobre quem? Vamos falar sobre três lançamentos de jazz Relançamentos, na verdade A história é a seguinte As gravadoras acabaram, né? E elas estão tentando ainda Vender o seu material de arquivo Para os loucos Que são veinhos como eu, né? Que gostam de comprar disquinho Que gostam de ter encartezinho E tal, que não é de baixar a música Pela internet Então... Que gostam do objeto, né? De ter o disco Então, é E aí eles estão aproveitando os maluquinhos Que nem eu e outros por aí Para relançar pérolas do jazz Está na mão do Newton E está tocando aí ao fundo Chet Baker em New York Um dos discos bem legais do Chet Baker Que ele gravou antes de ir para a Itália E aí a coisa de gringolar totalmente E eles estão lançando também, Newton Dois discos fantásticos Do baixista Charles Mingus O Live at the Bohemia Que é um disco muito interessante Gravado ao vivo Com aquela energia toda Do Mingus, né? E também outro momento clássico do Charles Mingus O Town Hall Concert Que Charles Mingus era muito brigão, né? E no meio da confusão Deu um soco na boca do trombonista dele E o cara não pôde tocar E teve que chamar o outro De tão irascível que era Tão louco pela sua arte que ele era Que o Mingus Que a coisa não estava andando como ele queria Ele ia para as vias de fato Paulo, mas eles são discos caros? Esses relançamentos são caros? Não, estão sendo lançados na base de 30 reais Então está um precinho razoável, né? E é fácil de encontrar? Fácil de encontrar Na verdade, esses discos são todos clássicos do jazz E estavam fora do catálogo, né? E as gravadoras estão reaproveitando Para botar isso nas lojas que sobraram, né? Para ver se conseguem pegar Se conseguem fisgar os louquinhos como eu, né? Paulo Moreira, hoje tem sessão Jazz, Rádio FM e Cultura Toda quarta-feira É o dia da quarta temática Qual é o tema do programa de hoje? O tema da quarta temática de hoje É o Winton Marsalis, o trompetista Lá, o dono do Lincoln Center Que vai, a gente vai mostrar dois discos lá Na metade da carreira dele Discos de 90, 89, 90 Vai ser bem interessante Sessão Jazz, sempre de segunda a sexta-feira Das 8 às 10 da noite Na Rádio FM e Cultura, 107,7 Obrigado, Paulinho, pela tua participação aqui Obrigado, até quarta que vem Até quarta E agora, artes visuais Na usina do gasômetro A artista Roberta Tassinari Apresenta instalações efêmeras Que reagem ao longo do tempo Confira na reportagem A artista catarinense Roberta Tassinari Pinta com uma massa de cor Que escorre pelas paredes Ou então escorre de sementeiras até o chão Os dois trabalhos Eles são montados sempre de uma forma diferente Cada vez que acontecem Então, nessa vez aqui O trabalho de sementeira Ele foi bem assimétrico Bem indo contra um padrão de sementeira Que é totalmente quadradinho Uma cavidade do lado da outra E aqui a gente fez uma montagem Com umas sementeiras mais acima Outras mais abaixas E conforme vai escorrendo Essa matéria que é colocada Na cavidade das sementeiras Forma essas linhas que a gente consegue ver Que formam uma espécie de dança no espaço Essa outra aqui A pinturas também Ela só termina quando termina a exposição Porque o material que é feito ela Que é uma massa gelatinosa Que é a moeba Enfim, as pessoas devem conhecer a geleca Ela... A parede absorve esse material E ela perde a viscosidade Então, fica como se fosse tinta Ou uma película bem fininha Fica uma textura diferente de tinta, na verdade Que a tinta ficaria opaca Que ela fica com um pouco de brilho A artista trabalha com a concepção De pintura expandida Pois interfere diretamente No local expositivo Outra questão importante aqui É a efemeridade Pois as obras começaram a ser feitas Pouco antes da abertura Vão continuar se transformando Ao longo do tempo Até o fim da exposição Quando o material será removido Esse é um trabalho Para ser visitado mais de uma vez Isso é uma coisa bem legal de se dizer Porque, por exemplo Esse trabalho aqui Sementeiras Hoje as pessoas vão ver Esse gotejamento da matéria Mas amanhã Vai ver o desenho só Que ficou acumulado no chão Pode ser que daqui a um dia Dois Essa matéria volte a escorrer Como está muito calor Pode ser que a temperatura Favoreça para isso E esse outro aqui também Como tem essa massa gelatinosa A parede vai absorver Pode ser que fique uma textura Da parede mais aparente Essa matéria fica mais transparente Quando seca Então as cores das camadas de baixo Vão aparecendo mais Roberta Tassinari Tem pesquisado espaços como suporte E materiais comuns do cotidiano Ela atuou em Porto Alegre Entre 2007 e 2008 Recentemente concluiu Uma residência artística Em Nova York O período em Porto Alegre Foi bem importante Para me dedicar mais Para as artes visuais Acho que foi onde eu comecei A ter um interesse maior Porque a vida cultural aqui É bastante rica E depois eu voltei A morar em Florianópolis Aí fiz um mestrado Em artes visuais Analisando a minha própria pesquisa Então foi bom Para ter um aprofundamento teórico Ter olhares de outras pessoas Com pensamentos mais críticos E isso favorece bastante o trabalho A gente consegue entender bem O que está fazendo Mais ou menos aonde quer chegar Não há como prever o resultado De cada obra Mas o elemento pictórico É importante Mesmo que determinado ao acaso Com uma pequena interferência Da artista Do clima E até das pessoas Que circularem pelo espaço Depende do local Depende da umidade Da quantidade Do material Se ele está mais líquido Ou mais gelatinoso Sabe daí Às vezes o material seca Ele está escorrendo Fica aquela gotinha E seca Para de escorrer Daqui a pouco Dá uma esquentada no tempo E escorre de novo Então é um trabalho Que tem vida própria Vamos dizer assim Ele age como quer Tem um certo controle Na quantidade de sementeiras Na quantidade do material Que é colocado nessas cavidades Nas cores Que são colocadas Mas o resto É por conta do trabalho O resto do trabalho O resto do trabalho Agora vamos falar de um projeto super interessante que está captando recursos pela plataforma de financiamento coletivo catarse.me É a ópera Punch, que tem direção geral de Christian Benvenuti e direção cínica de Alexandre Vargas, que está aqui. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Nilton? Hoje é o último dia de captação, né? Último dia até meia-noite, 75% captado do valor que a gente está pedindo e na expectativa de dar tudo certo. É um projeto que ganhou já um prêmio, um prêmio nacional. Ganhou o Claus Viana de Dança em 2012 e como toda boa gestão você tem que buscar diversas fontes de recurso. E como está emplacando muito no Brasil a questão do orçamento coletivado, a gente entrou no catarse para buscar esse recurso. Vamos falar então sobre a ópera. A direção é do Christian Benvenuti, direção geral, ele que é doutor em composição musical e também pós-doutor, enfim, um cara muito conhecido, muito importante como compositor. Toda a concepção da ópera é dele, né? E o barato dele é a música. É um cara extremamente competente, que tem esse casamento da questão teórica e da prática e isso tem ajudado muito na questão da ópera. E a EME fez o convite na questão cênica e a Silvia Wolf na questão coreográfica. E qual é que é o tema dessa ópera? O tema é a questão do envolvimento da IBM com o sistema nazista, né? A IBM, a corporação, ela foi contratada pelo governo alemão para fazer toda a catalogação, todo o sistema de informação, de segregação dos judeus. Então toda aquela ordenação implacável que a gente vê de separação das pessoas se dá através de um sistema de tabulação que foi vendido pela IBM para o sistema nazista. A gente está vendo imagens do vídeo que está circulando na internet para esse projeto de financiamento coletivo e essa captação pelo catarse.me. Mas nessas imagens a gente já pode ver algumas coreografias, trechos de coreografias, né? Como é que está todo esse processo de montagem? Algum tipo de resultado já foi apresentado ao público? A gente vem fazendo uma série de experimentações, até exercícios em ruas, tá? Desses trabalhos, essas cenas que são montadas dentro de uma sala, vai para a rua. É uma ópera que tem 50 pessoas, 23 músicos, 18 atores, cenário do Elcio Rossini, luz do Maurício Moura. É muito prazeroso a troca com essa equipe, assim, né? E o elenco, basicamente o elenco, é uma composição também muito significativa. São jovens atores e jovens bailarinos, misturado com alguns atores, já de estrada, como o Jaime Ratinecas, por exemplo. E tem uma troca muito efetiva entre eles, né? E a gente tem obstáculos, né? Por exemplo, a lógica da música na cabeça do Christian é uma coisa, a lógica da ensinação na minha cabeça é outra, a lógica da dança na cabeça da Silvia é outra. Então, esse problema a gente tem que afinar para poder criar. Pois é, a direção coreográfica é da Silvia Wolf, né? A direção de vídeo é da Eni Schuch, quer dizer, tem um pessoal super bacana, criação de figurinos da Carolina de Lácio. É uma equipe muito grande, né? E tem uma data de estreia prevista? 28 de março, Teatro Renascença. Está com uma temporada no Teatro Renascença. Temporada do Teatro Renascença, a gente acabou de ganhar o edital da prefeitura agora, e se movimentando de uma maneira bastante forte para emplacar essa ópera, assim, né? Fazer ela seguir mais tarde. Até porque, recentemente, outras montagens aconteceram pelos alunos e professores e artistas do Instituto de Artes da URGS, com extremo sucesso também, né? E aqui vocês estão trilhando mais um caminho para a ópera, né? É, é muito, para mim, é muito bacana isso, assim, essa junção desses profissionais, porque me ajuda a rever a minha prática de trabalho, né? E acho que isso é mútuo, assim. E isso te devolve determinadas paixões, que é o impulso que tu tem que ter para seguir com os trabalhos, né? Então, acho que vem um trabalho significativo aí que vai fazer todo mundo ficar contente com o que está sendo feito. Ópera, para a gente estreia quando, então? 28 de março, Teatro Renascença. Teatro Renascença, esse sistema de contribuição funciona hoje até a meia-noite. Funciona também como uma compra antecipada de ingressos, né? Quer dizer, quem contribui tem recompensas, um DVD, uma camiseta, pode contribuir com o que quiser. E deixa, assim, uma margem de valores? Sim, tem um escalonamento ali, que eu não lembro direito, 10, 50, 25, mas também tu pode contribuir o valor que tu quiser e escolher uma dessas recompensas ali. Legal. Alexandre, obrigado pela tua participação aqui. E a gente vai estar colocando aqui na tela o site desta plataforma de financiamento coletivo, que é o catase.me. Bem, no próximo bloco eu converso com os atores Paulo Vicente e Suzy Martinez sobre a nova temporada da peça Como Agarrar o Marido Antes dos 40 dentro do Porto Verão Alegre. Obrigado.